16ª rodada, o Guarani na lanterna da competição, lá na zona do rebaixamento, o último colocado da Série B do Campeonato Brasileiro recebeu o Vila Nova. Uma equipe quase tão ruim quanto o primeiro time fora da zona, mas com campanha tão ruim quanto a do Guarani, dois pontos separavam as duas equipes, os piores ataques da competição e passou vergonha. O time passou vergonha e essa vergonha ficou no débito, não foi nem no crédito, foi paga à vista, perdeu em casa por 2x0. O time até começou bem, partiu para cima do Vila Nova, criou algumas boas jogadas, teve algumas boas chances de marcar, essa daí, boa jogada do Ricardinho, viu bem a passagem do Badir, o Badir recebeu por trás da zaga, bateu para o gol, o goleiro fez uma grande defesa, meteu a bola para escanteio, perdeu uma grande chance o Guarani. Logo no comecinho do jogo, mas aí na primeira vez que o Vila Nova chegou, deu isso aí, Robinho entrou como quis ali pelo lado esquerdo da zaga, bateu cruzado. E revendo a imagem aqui agora no ângulo do Toninho Correia, não tenho mais dúvidas, se eu tinha alguma dúvida durante o jogo, agora não tenho mais. Falha do Cleverson, bola defensável, braço curto do goleiro do Guarani, custou o primeiro gol. Falha de marcação também, não pode ser atenuada, o time tinha o Tagesson ali, uma boa esperança, mostrou um bom futebol no tempo que teve em campo no Derby, mas deixou a desejar no jogo de hoje. 1x0 Vila Nova. E aí foi para o desespero, cobrança de falta sim, não vai levar a gente a lugar nenhum. Aí mais uma boa tentativa do Guarani, falta pelo lado esquerdo, a zaga afastou, veio no rebote, o chute, para fora, longe. Era isso, basicamente era isso. Aí uma boa jogada individual, batida para o gol, fraca, fraca, fácil a defesa. Agora uma boa chance do Guarani, Matheus Davó recebeu a bola, girou, ajeitou o corpo e bateu de longe. O goleiro foi lá buscar, evitou como pôde o primeiro gol do Guarani. Mais uma chance antes do final do primeiro tempo. Bola fechada na pequena área, bate e rebate dentro da grande área. Bola para lá, bola para cá, a zaga do Vila Nova cortou como deu, meteu para escanteio. E assim terminou a primeira etapa, com o Guarani perdendo para o Vila Nova. Até chegando mais, na única chegada do Vila Nova saiu o gol, mas faltando muito para melhorar. E aí vem para o segundo tempo, o Roberto Fonseca evita qualquer tipo de mudança. Não mudou sequer a postura do time, mas na primeira jogada, olha isso aí. Olha o que faz o Matheus Davó na hora de tirar o 10, bateu em cima do goleiro, na sobra o Badi. Ponteu para fora, isso é um misto de dois narradores. Se fosse o Galvão Bueno diria, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. E se fosse o Kleber Machado diria, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Bateu em cima do goleiro, perdeu a chance o Guarani. Ah, meu Deus do céu, que fase. Seria um gol a lá Ronaldinho Gaúcho, do Matheus Davó. No final acabou sendo uma lambança, um gol perdido. Mas valeu pela habilidade do menino, pelo menos. E aí o Vila Nova resolveu ameaçar, olha, finalmente uma finalização do Vila Nova, chutou por cima do gol, levou perigo. Aí outra boa chegada, lado direito da marcação do Guarani, o Kleber fez dois milagres, né. Primeiro pegou o chute forte, depois outro a queima a roupa já no reflexo, mas não teve jeito. Aí veio um escanteio para o Vila no lance seguinte, olha aí o que acontece. Falha do Kleber, saiu mal do gol. O atacante do Vila Nova subiu lá no terceiro andar, cabeceou a bola para dentro do gol, ganhou por cima do Kleber, antecipou o goleiro do Guarani. Nada a reclamar, não foi falta no lance não. Gol do Vila Nova, 2 a 0. Terceira chance do Vila Nova, segundo gol. Aí foi desespero total até o final do jogo. Luiz Gustavo perdeu essa chance de cabeça, a bola passou perto ali da trave direita. Aí depois mais uma chance do Guarani. Ficou pedindo pênalti nessa jogada, olha, eu estava na cabine de rádio transmitindo o jogo, a bola até bate no braço do cara, mas ele estava com o braço apoiado. Pela nova regra não é pênalti. Uma cobrança de escanteio, um bate e rebate na grande área, quase gol contra o goleiro, pegou no reflexo, a bola ajeitada para o Ferreira de cabeça. Ferreira cabeceou fraco na mão do goleiro. Já era 42 minutos do segundo tempo. Aos 50 minutos o árbitro terminou o jogo. Para vocês terem uma ideia, dos 42 aos 50 minutos o Guarani não fez absolutamente nada. E assim terminou o jogo. Guarani 0, Vila Nova 2. É lanterna, time virtualmente rebaixado. Está difícil. É lanterna, time virtualmente. É lanterna, time virtualmente. É lanterna, time virtualmente.